Fala pessoal, muito bom dia para você, para o amigo, para a amiga, todos os conhecidos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Então vamos falar um pouco sobre um tema um pouco polêmico, principalmente dentro do aspecto religioso. Então vamos falar sobre o tema religião de branco e religião versus religião de preto. Primeiro eu gostaria de dizer para você, de sua aula de citaque, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dê likes, faça seu comentário, mesmo que você seja contrário àquilo que eu acredito, não tem problema, nós estamos numa democracia, tá certo? Coloque aí, faça seu comentário. Claro que eu sugiro que seja de forma educada, porque somos pessoas educadas, não somos animais, tá bom? Então a gente pode discutir temas, coloque aí o que eu puder, eu vou respondendo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou cristão, certo? Sou cristão não por causa desse cristianismo moderno, que tirando algumas exceções, ele é muito sujo, muito macabro, tá certo? Então eu sou cristão por causa do Cristo, e não por causa desse Cristo desenhado na modernidade, o Cristo capitalista em si, político, não. É o Cristo da história, certo? Sou cristão por causa do Cristo da história, olha aquela figura histórica, não esse Cristo construído na atualidade, ou o Cristo do período medieval, aquela figura que se identificava, não que o Cristo seja, mas a figura construída pelos humanos se identificava mais com o personagem, o diabo, tá certo? Porque em nome de Cristo se matava, roubava, estuprava, e assim por diante, tá bom? Guerreavam. Então, mas isso não significa que seja Cristo, isso é a imagem que as pessoas construíram a respeito dele, tá bom? Então eu sou cristão, mas eu não sou idiota, sou uma pessoa que estudo, sou uma pessoa que faço minhas leituras. Então, dentro desse campo, essa coisa do cristianismo, que é uma religião, o cristianismo moderno, religião mais do branco, construída pelo branco, versus a religião que o branco conceituou como a religião afro, como a religião do diabo, certo? Alguns dos pontos que eles levantam é mais a questão dos sacrifícios, das intenções de uns fazerem rituais para atingir uma outra pessoa com o mal e não com o bem, tá certo? Isso é a ideia deles, além das divergências de rituais. Então, como eu disse, primeiro eu digo que eu sou cristão por causa do Cristo, reforço isso. Bom, então eu não vou, por causa de minha fé cristã, acreditar que a outra religião é do diabo, porque ela é diferente daquilo que eu penso, de forma alguma, certo? Porque não é a religião, a instituição que é do diabo, são as ações que nós escolhemos. Somos nós, pessoas, certo? Então, não é por causa de uma doutrina A ou doutrina B que difere da minha, que eu vou classificá-la como o diabo, tá certo? Até porque é preciso repensar muito essas coisas. A história conta uma coisa bem diferente. Como eu disse, sou cristão, mas não sou idiota, não faço vista grossa não, nem passo pano. Então, vamos lá, tá certo? Outro dia eu vi um rapaz cristão, vivo nas redes sociais. Esse rapaz é extremamente canalha. Ele é extremamente canalha. Ele fica caluniando as pessoas. Ele é extremamente leviano, profanador do cristianismo. Faz de tudo para tornar o cristianismo uma coisa mais estatal, mais política partidária. E não é essa a proposta do Cristo, certo? Então, vivo criticando, eu vi ele fazendo críticas, essa criatura que vive caluniando as pessoas nas redes sociais. Vive cheio de ódio. Agora, isso tudo por causa de político, para defender político. Então, essa criatura estava criticando as religiões afro, insinuando que eram do demônio e tal. E ele não para para pensar que o calúnia é crime, não é só pecado. É crime. E dentro da fé dele seria coisa do capeta. Ele não para para pensar essas coisas. Então, foi isso que me motivou a gravar esse vídeo e até que escrevi também um pequeno texto sobre isso. Então, primeiramente, o caráter desse rapaz é anticristão e até perigoso socialmente, tá? Eu fiquei pensando, olhando para a postagem dele, qual foi o mal que a religião afro fez a esse rapaz? Qual foi o mal? Simplesmente porque é diverge da ideia dele? Então, é preciso rever, gente, essa coisa. O fato de você ser cristão, evangélico, não torna o cristão testemunho de Jeová, do demônio, não. O norma do demônio, as religiões afro do demônio, certo? Ah, porque tem manifestações lá, uma coisa um pouco mais feia do ponto de vista, por exemplo, dos protestantes. Mas tem coisas feias que acontecem na religião protestante também, na católica, nos testemunhos de Jeová, nos mórmons. E isso torna a igreja ou a religião do demônio? É uma coisa a se pensar. Então, a reflexão é a seguinte. O que desagrada na religião afro? Seria alguns rituais, sacrifício de animais, que é um dos pontos alegados por alguns cristãos. Mas aí é uma coisa que não bate bem, porque o judaísmo, por exemplo, de onde se origina o cristianismo, e das doutrinas que o cristianismo absorve bastante do judaísmo, Então, o judaísmo sempre fez sacrifício, sempre fez sacrifício de animais, de pássaros, e aí, é do demônio? Certo? Eu não concordo, não gosto, não simpatizo com essa coisa, que Deus me perdoe, mas se Deus mandou sacrificar, eu não concordo. Animais tem que ser para se alimentar, porque a vida é assim, a vida se alimenta da vida para sobreviver. Então, qual é a diferença? Então, na religião afro, se mata uma galinha, é do demônio. No judaísmo, se mata um cordeiro, se mata aves para buscar a expiação de pecados, não é do demônio, é de Deus. Não há inteligência nisso, gente. Não há justiça, onde é citado no pensamento. Uma coisa, aquilo que você julga em A, tem que julgar em B. Não é porque está do seu lado ou próximo a você, que você é de Deus. E porque aquilo que está distante é do diabo. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito perigosa para o seu pensamento, sua construção enquanto pessoa, enquanto espiritual. Certo? É bom pensar a respeito disso. Outro ponto, talvez seja o objetivo do ritual. Alguns são mal intencionados, fazem ritual para praticar o mal às outras pessoas. Mas em todo canto acontece isso. Em todo canto acontece isso. Quantos pastores fazem ali os rituais dentro das igrejas para arrecadar dinheiro, para estar roubando as pessoas. Pessoas simples, pessoas que não têm nem o que comer. Que dão todo o seu dinheiro dentro da igreja, enquanto os pastores vão pegando dinheiro. Padres vão pegando dinheiro ou outros. Então, isso não tem a ver com a religião. Isso não torna a religião do diabo. Isso torna a ação das pessoas, ou as ações das pessoas, do diabo. E a construção das pessoas como pessoas ruins. Tá bom? Então, isso não tem a ver com... Ah, é porque os afros é uma religião de origem negra? Será que é esse o motivo? Porque a origem é mais ou menos essa. A questão europeia, de onde se originou, os norte-americanos estão... E classificou aqueles rituais dos negros africanos, dos escravos, como sendo do demônio. Tá certo? Então, é preciso você repensar isso. Você sabia... Eu vou fazer algumas perguntas para que você vá refletindo. Você sabia que Lutero, que fez a reforma protestante, um dos pontos que ele combatia era a chamada indulgência, que era a venda... Olha que absurdo! A venda do perdão. Sabe? Às vezes, os pobres deixavam de comer para dar alguma coisa para a igreja, para que pudesse ter o perdão divino, para que sua alma não fosse para o inferno, e que as almas teriam ido para o inferno de muitos, porque ele não tinha dinheiro nem para comer, nem para o perdão, para pagar o perdão da igreja. Olha que absurdo! Olha que diabólico! Isso torna a igreja cristã diabólica? Não, as ações foram diabólicas. Eu estou fazendo essa série... Eu vou fazer essa série de perguntas, não é querendo condenar a igreja cristã, até porque eu sou cristão. Mas é para mostrar que nós, cristãos, fizemos muito mais mal à sociedade do que qualquer outra religião. Está certo? Os cristãos e os muçulmanos se destacam. Está certo? Mas quem é do diabo? Os muçulmanos e a religião afro. Principalmente a religião afro, que não fez nenhum mal à sociedade. Entendeu, gente? Isso não é uma defesa de aspectos de dogmas, que tem muitas coisas que eu discordo. Mas eu não posso dizer que eles são do diabo porque eles pensam diferente de mim, porque o ritual deles é diferente do meu. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Quando foi que o cristianismo fez uma autoanálise de seu processo histórico? Porque nós somos tão diabólicos, nesse sentido, nós somos mais diabólicos do que qualquer outra religião. E pior, nunca pedimos perdão. Outro dia até que a igreja católica pediu perdão do silêncio que fez na Segunda Guerra Mundial. Mas só quando foi que os padres e os líderes protestantes pediram perdão pelos crimes que cometeram na época da Reforma Protestante. que espancavam, tocavam fogo nas pessoas, matavam, eles se matavam entre si. Isso é de Deus ou do diabo? É para você refletir. Então, outro ponto, saber que os cruzados e os templários, aquele grupo de soldados da época medieval, que lutavam, que iam para as guerras em nome de Deus, desculpa, em nome de Cristo, e em nome da igreja. Então, eles matavam, eles roubavam, eles estupravam crianças, mulheres, etc. Em algumas situações, nem os animais escapavam. E não tinha nada a ver com a situação. Eles tocavam fogo, matavam tudo. Entendeu? Então, isso é de Deus? Ou do diabo? Isso é macabro? Está certo? É preciso você pensar nisso. Está certo? Quantas pessoas foram mortas nas guerras, nas cruzadas, em nome de Deus? Ok? Pense a respeito, pessoal. Você sabia que os padres e os líderes, como eu disse agora há pouco, e os líderes protestantes, principalmente do grupo de João Calvino, mas também de Martinho Lutero, eles se matavam e se espancavam, um pouco mais depois da Era Medieval? É preciso que você repense isso. Você sabia que pastores e o Papa não só silenciaram, mas também deram apoio aos massacres de Hitler? Às loucuras de Hitler na Segunda Guerra Mundial? Você sabia que Hitler era cristão? que os ataques santos emita dele era com ideias cristãs? Porque os judeus teriam matado o Cristo? Isso é de Deus ou do diabo? Quantas pessoas Hitler matou? Como ele matou essas pessoas? E aí? Dá para comparar com a religião afro, gente? Dá. É preciso ser inteligente. Deus te deu inteligência para isso. Certo? E a Santa Inquisição? Que veio ali depois da Reforma Protestante com a Contra-Reforma. Quantos a Santa Inquisição matou? Em fogueiras. Você consegue imaginar? Consegue perceber a crueldade de se pegar a bota e colocar uma pessoa presa ali e tocar fogo? E aí? Do diabo ou de Deus? Foi Deus que mandou tocar fogo? Aquelas pessoas? E ainda assim não posso classificar dizer que a religião cristã da qual eu faço parte e pela qual eu peço perdão à sociedade é pós-classificada de diabólica? Não. As ações dela foram diabólicas como hoje estão das outras com pastores enganadores. Certo? É preciso, então, levar esses pontos em consideração. Você precisa fazer uma auto-reflexão antes de fazer a crítica a outra pessoa. que, para mim, essa guerra é mais uma guerra de religião de branco versus religião de preto. Originada lá no cristianismo europeu, como eu comentei agora há pouco, e americano. Claro que ela foi alimentada em grande parte por religiões ou denominações pentecostais e neopentecostais. Posso citar, por exemplo, a Igreja Universal, as obras do Bispo Edmarcebo sobre essa temática. que precisavam materializar, eles precisavam, ou elas, as religiões, precisavam materializar o demônio para o entretenimento do público, para aderir mais pessoas. As pessoas gostam de visualizar as coisas. As pessoas não gostam de falar do escuro, da fé puramente, sem tocar. As pessoas são Tomé. Elas precisam vir, apalpar, tocar. não precisavam de um demônio mais material que foi construído pela Igreja. Certo? É uma estratégia, faz parte da sociedade. Certo? Mas só não pode dizer que de fato seja uma religião do diabo porque eu quero que seja do diabo, porque eu preciso que seja do diabo para que eu tenha um diabo mais material. Tá certo? Porque, como eu disse para vocês, questão do bem ou do mal, todas as religiões fazem. são as ações que a gente julga. Tá certo? Não porque uma religião afro ou porque os rituais lá são diferentes dos meus. Tá bom? Então, como eu disse, na minha convicção, isso é mais uma briga de branco contra preto e que isso é um processo mais de necessidade de materializar o demônio para o entretenimento do povo com direito até a entrevista com o diabo como era feito ou como é feito nas sessões da Igreja Universal do Reino de Deus. E outras também. Tá bom? É até divertido. Eu assistia pra caramba. É bem engraçado, tá? As pessoas se comportam dizendo Ah! Ah! Meu Deus! É engraçado. Eu via muito essas coisas, essas manifestações dentro da Igreja, né? Até porque eu passei o quê? 20? Mais de 20 anos dentro da Igreja. Então, via todos esses rituais, manifestações, eu tinha contato direto, tá? Eu não tenho medo desses espíritos, eu tenho medo das ações dos humanos, tá? Eles são perversos. Então, depois disso, depois de tudo isso, nós cristãos não tivemos a dignidade de pedir perdão pelos mal que fizemos. Eu não acho que somos melhores que os outros, de forma alguma, talvez até piores, certo? Principalmente que não tivemos a capacidade de fazer uma auto-reflexão e de pedir perdão pelos males que já fizemos durante o processo histórico e atual da sociedade, certo? Embora eu não concorde com esses rituais, mas isso não me torna melhor e não me dá o direito de julgar as outras como diabólicas. São diferentes, discordo, de um ponto aqui, de um outro ponto ali, mas eu não posso dizer que é do diabo por causa disso, de forma alguma. Então, é bom lembrar que falando desse tipo de agressão verbal, eu nunca fui agredido por religiosos afro, de forma alguma, nunca. Aliás, sempre fui muito bem tratado, certo? Agora, eu fui agredido fisicamente por religiosos políticos, certo? Aqueles que defendem política, cristãos, já fui ameaçado, certo? Porque eu fiz alguma crítica a um político também, já fui calunhado nas redes sociais e até roubado por aqueles cristãos que fazem parte do meu rol, até de amizade próxima, fui roubado. Certo? Então, gente, eu estou dizendo e eu não classifico, eu não posso classificar pessoas de religiões diabólicas como diabólicas por causa disso, mas as ações eu julgo, certo? Ou o contexto de história da vida de uma pessoa. Então, eu peço que vocês pesquisem essas informações que eu passei, certo? Sejam críticos e que se amadureçam como cristão. Simplesmente imite o Cristo, mas não o Cristo pintado hoje, o Cristo da história. Se atente ao Cristo da história, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Tchau. Tchau.